Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a missionária Maria Ângela e cozinhando com Maria Ângela. Hoje estou numa cozinha diferente, mas nós vamos fazer, sabe o que eu vou fazer? Olha só, tapioca. Nós vamos fazer uma tapioca. O almoço hoje vai ser tapioca. Eu estou viajando, por isso que eu estou na cozinha diferente. Eu estou aqui em Vitória e Espírito Santo, mas isso não vai impedir a gente fazer as nossas receitinhas. Tem uma lista enorme de receitinhas para a gente fazer. Olha pessoal, eu já deixei aqui no jeito, o presunto defumado, sem gordura. já piquei o tomate, a cebolinha aqui que nós vamos colocar. O queijo coalho, não é o queijo Minas, mas você pode colocar qualquer queijo que você quiser, tá bom? É desse queijo aqui que eu coloquei, porque eu já piquei. Aqui está a nossa frigideira, ó. Essas panelas não são minhas, o fogão não é o meu, tá? Estou numa cozinha diferente, num ambiente diferente, mas nós vamos fazer a nossa comidinha. Vou ligar aqui o fogo, para esquentar aqui. Aí, eu já fritei aqui a linguicinha, ó. Eu fritei uma linguicinha que eu vou pôr no meio. Qual que é essa linguicinha? Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Tá? Fininha, defumada, da perdigão. Ela é fininha, defumada, da perdigão. E o alho, eu já comprei ele assim, cascado. Aí, eu só amasso ele aqui. Amassei ele aqui, coloquei na linguicinha, e coloquei cebola picada. Uma cabeça de cebola da pequena, picadinha. Fritei, pus um pouquinho de pimenta do reino. Então, o que é que vai para fazer essa tapioca? A tapioca, né? A massa pronta para a tapioca. A massa pronta para a tapioca. A massa pronta para a tapioca. Alho, cebola, linguiça defumada, da perdigão. Queijo coalho, tomate, salsa, cebolinha, presunto defumado sem gordura, sem gordura. Ele é mais saudável. E aqui já tá a nossa frigideira esquentando, tá? E agora, nós vamos pegar, ó, que fácil bagunça. Nós vamos pegar aqui uma colher, vamos colocar aqui, uma colher. E vamos precisar desse aqui, ó. Para a gente estar vendo a tapioca. Eu gosto. É bom, é saudável, tá bom, pessoal? Ela é bem saudável. E aí, joga aqui. Deixe ela bem uniformezinha. Você pode fazer ela tanto mais grossa como mais fina. Aí, é a critério, tá? Deixa quem sabe. Eu sempre faço muito fininha. Hoje, eu vou fazer ela um pouquinho mais grossa. Tá soltando da vasilha, já, ó. Viu? Ó, tá soltando da vasilha. Eu vou virar ela e já colocar o recheio. Opa! Virou. Ó, virou. Eu vou dar a massinha um pouco mais grossa. Essa é a primeira. Vou colocar o recheio e já virar ela. Agora, o que acontece? Eu já posso até desligar meu fogo. Eu vou desligar o fogo dessa aqui e vou colocar os recheios. Primeiro de tudo, eu coloco aqui, ó, o presunto. Coloco o presunto. Uma fatia de presunto. E aqui, eu vou colocar queijo. Eu fiz as tirinhas, assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês ver. Eu fiz as tirinhas, assim. E é bom que ele fica bem derretidinho. Fica muito gostoso. E... Agora, que o tomate com cheiro verde. A tapioca, o bom, é tinta de dieta. Ela é super saudável. É muito bom pra quem está de dieta, viu? E eu tô querendo perder uns quilinhos. Tá bem difícil. Mas vai dar certo. Agora, eu pego aqui. Eu viro aqui em cima, aqui, ó. Aqui. Ó. Perfeito. Minha tapioca está pronta. Olha só. Vou colocá-la no prato. Pra mim, mostrar pra vocês como ela ficou. Ó. É muito gostoso, viu? É muito, 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 certo. Aqui, ó. Muito bom mesmo. Aqui tem outra. Se eu quiser virar novamente a tapioca, eu tenho essa opção. Que eu posso virar novamente. Tá? Eu pego aqui com as duas. E viram. Mas aqui, no meu caso, eu tô querendo, é só pra facilitar, pra me retirar ela. Não é esse trabalho todo pra retirar, não. Eu, é porque tô com moleza, né? Olha o queijinho derretendo. Olha como ela ficou. Vou pôr no prato. Ó. Olha que delícia. Pra um almoço bem equilibrado. Aí eu fiz, aí eu fiz, é, salada de frutas pra sobremesa. Eu vou fazer todas e mostrar pra vocês. É porque vai ser uma pra mim e uma pro meu esposo. Eu não vou fazer tantas. Então, deu pra ver que é bem simples, é bem fácil de fazer, né? Pessoal, pronto. Aqui eu fiz bem gordinha, bem recheada a minha tapioca, tá? Essa tapioca é almoço. Você pode fazer ela só com queijo, só com presunto. Você pode fazer ela com coco, com banana, com chocolate. Tem uma infinidade de coisas pelas quais você pode fazer. Eu preferi fazer com queijo, tomate e presunto defumado. Essa foi a minha escolha, a minha opção, tá? Então, você tem outras opções. Com banana e chocolate fica perfeita, também fica maravilhosa. Mas como eu quis fazer de almoço, eu fiz de sal, tá? Com tomate, com cheiro verde. Fica muito bom. É uma boa pedida. E de sobremesa, eu fiz essa saladinha de frutas aqui e joguei canela em cima. Aí, essa salada de frutas, qual é o segredinho dela? Eu pus um limão. Um limão. E o açúcar mascavo. E polvilhei canela em cima. Porque a canela, ela ajuda a acelerar o metabolismo. E a canela, ela é cicatrizante. Faz muito bem. Então, é uma sobremesa mais diet, mais light, mais leve, tá? E aqui, essa tapioca também é uma tapioca mais leve, também. Caprichei no tomate. Coloquei bastante tomate. E coloquei o queijinho pra dar aquele chan e o presuntinho defumado. Fica perfeito. Pra o seu almoço e a sua sobremesa, pra janta, pra lanche, qualquer horário. Se você fizer de doce, você pode comer de sobremesa, tá? Então, essa é a dica dessa semana. Tapioca pra você que quer fazer uma dieta, manter o peso. É perfeita. Até pra quem não quer fazer dieta, não quer manter o peso. O importante é que ela é deliciosa. Então, clica lá no sininho, clica no joinha, me segue, compartilha, tá bom? Pessoal, continuando aqui a nossa receita da tapioca. Agora é a tapioca de banana com queijo e canela. Pra duas tapioca, duas bananas. Já tá fatiada. Quatro patinhas de queijo, já fatiada. Um tablete de chocolate, mas não vai ele todo, tá bom? Não vai dois. Ó, um desse pra um e um desse pra outro. Então, vai mais ou menos da metade de uma barra de chocolate de... Oitenta gramas. Canela. Canela em pó. E a tapioca. A massa pronta para a tapioca. Vai continuar. Aqui a salsinha não é para a de doce, é para a de sal, tá? Pra de... Aquela linguiçinha defumada. Agora nós vamos já aquecer a frigideira. A frigideira tá aqui, ó. E vou aquecer a frigideira, tá aquecida. A linguiça de gelo já tá frita ali, pronta, esperando. A tapioca, você pode também... A de sal, comer ela acompanhada de salada. Não tem problema. Se você quiser, tá bom? É da sua preferência. A frigideira já está quente, já tá no ponto, ó. Tá bem quente, no ponto. Eu vou abaixar aqui pra vocês verem, tá bom? No ponto pra colocar a massa da tapioca. Ó. Olha só, que delícia, que maravilha. Muito bom. Muito, 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 muito bom. Muito, 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 muito bom. Tá? Aqui a gente pode, é... Escolher, comer a tapioca. Tanto de sal, como de doce. Assim. Tá bom? Aí ela já tá soltando, ó. Ó, soltando. Um ponto de... E lá. Aí ela já soltou. Quando ela solta assim, ó. A gente vira. Olha que linda que fica. Ó, virou. Agora é só baixar o fogo. Colocar... Aqui, ó. O queijo. Opa, grudando aqui. Coloca as duas fatias de queijo. Ó. Se quiser colocar menos, pode pôr menos. Se quiser colocar... As duas, coloque as duas. Tá bom? Tá bom? E agora... O nosso toque final. Ó. Se quiser pôr mel, pode. Viu? Aqui, os quadradinhos de chocolate. Canela. Eu ponho muita canela porque eu gosto de muita canela. Se tiver mel e quiser pôr mel, pode pôr mel. Tá bom? Ó. Virou. Prontinho. Viu? Aqui, tapioca de doce. Vamos pôr aqui na vasilha. Ó. Tá vendo? Agora vai a outra tapioca, a linguista. Vamos colocar. Aí você me pergunta, nossa, missionária, mas é tão fácil assim mesmo e rápido fazer tapioca? Sim. É fácil e rápido assim mesmo. Tá? Então, se você tiver cansado, sem tempo pra fazer uma comida, olha, ela suprir muito bem, tá bom? Dá pra suprir muito bem. E é rapidíssimo. Você tem que andar rápido aqui, ó. porque é super rápido a hora que ela solta aqui, ó, né? Já tá na hora de virar. Ah, não vai deixar dourar? Não, não deixa dourar. Não doura, tá bom? Não doura. Aí. Ó. Bem prático, bem rápido, bem fácil de fazer. Aqui nós vamos colocar o queijo por baixo. Ó. Colocou o queijinho. Aqui nós estamos, eu tô apresentando pra vocês os três sabores de tapioca. Nós fizemos a tapioca de presunto, queijo e tomate. Fizemos agora a tapioca de banana com queijo, canela e chocolate. E agora a de linguiçinha com queijo e cebola, ó. Bem ceboladíssimo. Então, tem várias opções, você pode fazer vários outros sabores também, tá bom? Olha o cheiro verde, ó. Aqui é salsinha e cebolinha, tá bom? Aí, ó. Vamos fechar ela. Ó, desligo o ovo e está, ó, mais uma pronta, ó, prontíssima. Viu? Mais uma pronta. Agora é só tirar e saborear. Vamos colocar aqui na bandejinha, junto com as outras. Vou pôr ela por cima, porque ela será comida tremenda. Fica maravilhosa, deliciosa. Pessoal, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam aprovando. Provando, ó, as três. As duas de baixo é de doce e a de cima é de linguiçinha, ó. Beleza? Ó, as tapioca. E aí, o que vocês acham? Vocês gostaram? Então, pessoal, bom apetite pra vocês. Bom apetite pra mim. E até o próximo vídeo. Não esquece de dar o seu like, não esquece de curtir e compartilhar. Se as minhas receitinhas têm te ajudado de alguma forma, de alguma maneira. Então, vai lá, compartilha. Aqui nós fazemos receita de doce, de sal. E eu tenho infinidade de receitinhas pra trazer pra vocês ainda aqui. Cada uma mais deliciosa do que a outra. Pessoal, um grande abraço. Fica com Deus. Jesus abençoe muito a sua vida. Amém? Comer, comer, comer.